Estilo Top Eita! Simbora Calsvinha, Estilo Top E tá chegando, ostentando tudo, viu? Vem, está lá, vale, porrô Eu tô chegando na balada, tô chegando, é de carrão O meu nome é Paulinho, sobrenome, ostentação Venha mulherada, venha aqui beber com nós Venha curtir, hoje a noite, salve a nós Ei, seu caçom, se ligue na parada Fiquem bem atentas e sirva, venha mulherada Pode beber, pode tomar Venha, venha mulherada, que aqui é open bar Pode beber, pode cheia a cara Que aqui dessa balada, não só sai de madrugada Pode beber, pode tomar Venha, venha mulherada, que aqui é open bar Pode beber, pode cheia a cara Que aqui dessa balada, não só sai de madrugada Eu tô chegando na balada, tô chegando, é de carrão O meu nome é Paulinho, sobrenome, ostentação Venha mulherada, venha aqui beber com nós Venha curtir, hoje a noite, salve a nós Ei, seu caçom, se ligue na parada Fiquem bem atentas e sirva, venha mulherada Pode beber, pode beber, pode tomar Venha, venha mulherada, que aqui é open bar Pode beber, pode cheia a cara Que aqui dessa balada, não só sai de madrugada Pode beber, pode tomar Venha, venha mulherada, que aqui é open bar Pode beber, pode cheia a cara Que aqui dessa balada, não só sai de madrugada Pode beber, pode tomar Venha, venha mulherada, que aqui é open bar Pode beber, pode ser a cara que aqui nessa balada Nós só sai de madrugada É por isso que eu digo Mas sai mesmo, viu? Não, não, eu li Tá saindo Porque você me traz Safada, bandida Eu não vou te querer mais Safada, bandida Estilo top Era do lindo o nosso amor Mas a verdade você me enganou Parecia uma novela Você foi uma atriz tão bela Era um pega-pega Era um tome-tome Na sala ou no banheiro a gente só fazia tome E eu acreditava que você me amava lá no fundo Lá no fundo Você só me enganava Porque você me traz Safada, bandida Eu não vou te querer mais Safada, bandida Por que você me traz Safada, bandida Eu não vou te querer mais Safada, bandida Seu estilo tá falando de amor, meu bem Pensa paixão Trainança danada Era tão lindo o nosso amor Mas a verdade você me enganou Mas a verdade você me enganou Mas a verdade você me enganou Parecia uma novela Você foi uma atriz tão bela Era um pega-pega Era um tome-tome Na sala ou no banheiro a gente só fazia tome E eu acreditava que você me amava lá no fundo Lá no fundo Você só me enganava Porque você me traz Safada, bandida Eu não vou te querer mais Safada, bandida Porque você me traz Safada, bandida Eu não vou te querer mais Safada, bandida É estilo toque falando de amor Mais uma vez aí Bora, Julinho Fim de semana É barra Zoeira é só a curtição E o meu carro tá lá, tá aqui gelado E a maminha tá dançando Gosto do meu paradão Simbora com o estilo toque, meu velho Estilo toque É final de semana, viu? E nós estamos chegando à área Chega aí novinha Tu sabe como é O meu som está ligado Vamos dar um rolé Eu checo no local Eu aumento pra geral E a novinha tá dançando E os homens pagando o palco Chega aí novinha Tu sabe como é O meu som está ligado Vamos dar um rolé Eu checo no local Eu aumento pra geral E a novinha tá dançando E os homens pagando Pau Fim de semana É barra Zoeira é só a curtição E o meu carro tá lotado E gelado E as novinha tá dançando Ao som do meu paradão Fim de semana É barra Zoeira é só a curtição E o meu carro tá lotado E gelado E as novinha tá dançando Ao som do meu paradão Chega aí novinha Tu sabe como é O meu som está ligado Vamos dar um rolé Eu checo no local Eu aumento pra geral E a novinha tá dançando E os homens pagando Pau Chega aí novinha Tu sabe como é O meu som está ligado Vamos dar um rolé Eu checo no local Eu aumento pra geral E a novinha tá dançando E os homens pagando Pau Fim de semana É barra Zoeira é só a curtição E o meu carro tá lotado E gelado E as novinha tá dançando Ao som do meu paradão Fim de semana É barra Zoeira é só a curtição E o meu carro tá lotado E gelado E as novinha tá dançando Ao som do meu paradão Fim de semana É barra Zoeira é só a curtição E o meu carro tá lotado E gelado E as novinha tá dançando Ao som do meu paradão Fim de semana É barra Zoeira é só a curtição E o meu carro tá lotado E o meu carro tá lotado E gelado E as novinha tá dançando Ao som do meu paradão Estilo top Estilo top Estilo top Na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Pra pegar mulher Top na balada Alô meu amigo JP Produções Cafar na Umbaria Aquele abraço Meu velho Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Pra pegar mulher Top na balada Do vaqueiro Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Pra pegar mulher Top na balada Do vaqueiro Tem que ter dinheiro Whisky Red Bull e o bolche de dinheiro, pega a mulher top na balada do vaqueiro Gaspaniquete já começa o ostentar, tomando todas e com dinheiro pra gastar São as mais lindas, as mais top da balada, se tem dinheiro, ela não quer saber de nada São as mais lindas, as mais top da balada, se tem dinheiro, ela não quer saber de nada E tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar a mulher top na balada do vaqueiro Pois é, tem que ter muito dinheiro viu Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Já pega a mulher top na balada do vaqueiro Eu pego minha pagelo e saio pra balada, com a mulherada já começo o ostentar O Whisky Red Bull e o bolche de dinheiro, pega a mulher top na balada do vaqueiro O Whisky Red Bull e o bolche de dinheiro, pega a mulher top na balada do vaqueiro Gaspaniquete já começa o ostentar, tomando todas e com dinheiro pra gastar São as mais lindas, as mais top da balada, se tem dinheiro, ela não quer saber de nada São as mais lindas, as mais top da balada, se tem dinheiro, ela não quer saber de nada E tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar a mulher top na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar a mulher top na balada do vaqueiro E tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar a mulher top na balada do vaqueiro E tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar a mulher top na balada Ela de mini saia é pura deitação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela de mini saia é pura deitação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão a galera sai do chão Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão a galera sai do chão Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na baganceira fazer tudo que ela quer Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na baganceira fazer tudo que ela quer Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão, ela rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão, meu irmão! Como é que não sai do chão desse jeito? Cozinha e vestia no top, sem se apegar, meu irmão! E vestia no top! Ela diminui e sai, é pura tentação, essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela diminui e sai, é pura tentação, essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão, ao som do paredão, a galera sai do chão Ela rebola, rebola, vai até o chão, ao som do paredão, vem assim ó Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher, eu vou cair na bagaceira, fazer tudo o que ela quer Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher, eu vou cair na bagaceira, fazer tudo o que ela quer Rebola, rebola, vai até o chão, ao som do paredão, a galera sai do chão Rebola, rebola, vai até o chão, ao som do paredão, a galera sai do chão Rebola, rebola, vai até o chão, ao som do paredão, a galera sai do chão Rebola, rebola, vai até o chão, ao som do paredão, estilo top, meu irmão Eita, Daniel, essa é boa, viu? Vixe Maria, vixe do chão, ao som do paredão, bora, junho bagaceira, meu irmão Sozinho, estilo top Falou minha galera, preste atenção, menino estilo top é quem comanda o paredão As novinhas tá querendo e o DJ já tá ligado, menino estilo top tá chegando no pedaço E zaquinha diferente, que balança o paredão, os graves tão pesados que chega primeiro o chão Novinha, vim aqui, agora eu vou dizer, se liga no comando, quero ver você fazer Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Menino estilo top é quem comanda o paredão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Menino estilo top é quem comanda o paredão Fiz no solinho Solinho é a cara do juninho, sem vergonha Estilo Top Alô minha galera, preste atenção Os meninos estilo top é quem comanda o paredão As novinhas tá querendo e o DJ já tá ligado Os meninos estilo top tá chegando no pedaço Pisadinha diferente, que balança o paredão Os graves tão pesados que chega a temer o chão Alô minha, alô minha, alô minha Agora eu vou dizer Se liga no comando, eu quero ver você fazer Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Os meninos estilo top é quem comanda o paredão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Fininos estilo top é quem comanda o paredão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Fini no estilo top, é que comando o paladão E desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Fini no estilo top, é que comando o paladão E desce, 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 desce até o chão Menino estilo top é quem comanda o paradão Raparigueiro demais, eu sou Esse é meu defeito Cachanceiro demais, eu sou Eu acho que não tem jeito Eita nóis, a barigueira nóis tá Menino top é Mamãe já dizia que não se vergonha quando tu crescer Tu vai morar na zona como já dizia o velho ditado Que nasce torto, morre desmatelado Agora eu já entendo o lado de papai O trem é muito bom e cada dia eu quero mais Cachaça e molhar, esse é o meu defeito Se você não aguentar, menina pega o beijo Raparigueiro demais, eu sou Esse é meu defeito Cachanceiro demais, eu sou Eu acho que não tem jeito Raparigueiro demais, eu sou Esse é meu defeito Esse é meu defeito Cachanceiro demais, eu sou Eu acho que não tem jeito Agora eu já entendo Mamãe já dizia que não se vergonha quando tu crescer Tu vai morar na zona como já dizia o velho ditado Que nasce torto, morre desmatelado Agora eu já entendo o lado de papai O trem é muito bom e cada dia eu quero mais Cachaça e molhar, esse é o meu defeito Se você não aguentar, menina pega o beijo Raparigueiro demais, eu sou Esse é meu defeito Cachanceiro demais, eu sou Eu acho que não tem jeito Raparigueiro demais, eu sou Raparigueiro demais, eu sou Esse é meu defeito Cachanceiro demais, eu sou Eu acho que não tem jeito Agora encaixa molequinha, agora encaixa Agora encaixa, agora encaixa Agora encaixa molequinha, agora encaixa Pegue ela de jeito, só em cima, rocha embaixo Pega ela de jeito, só em cima, rocha embaixo Pega ela de jeito, só em cima, rocha embaixo Essa é meu defeito Balaça essa menina que eu quero Eu menino Suinhando o sininho Pensa a guitarrinha boa Vai Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Bota a mina pra rocha E vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Bota a mina pra zoar Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Bota a mina pra rocha Agora encaixa molequinha, agora encaixa Agora encaixa Agora encaixa Agora encaixa molequinha, agora encaixa Pega ela de jeito, só em cima, rocha embaixo Agora encaixa molequinha, agora encaixa Agora encaixa Agora encaixa, agora encaixa Molequinha, agora encaixa Pega ela de jeito, salse e me arrocha embaixo Aô, guitarra e arredonada Solta o dedo, bichão, vai Vai, moleque, doido Vai, moleque, doido Vai, moleque, doido Bota a mina pra zoar Vai, moleque, doido Vai, moleque, doido Vai, moleque, doido Bota a mina pra arrochar Vai, moleque, doido Vai, moleque, doido Vai, moleque, doido Bota a mina pra zoar Vai, moleque, doido Vai, moleque, doido Vai, moleque, doido Bota a mina pra arrochar Agora encaixa, molequinha Agora encaixa Agora encaixa Agora encaixa Agora encaixa, molequinha Agora encaixa Pega ela de jeito, salse e me arrocha embaixo Agora encaixa, molequinha, agora encaixa Agora encaixa, agora encaixa Agora encaixa, molequinha, agora encaixa Pega lá de jeito salzinho e arroz embaixo Eita, essa é do xarel, viu? Ora, bichão, estilo top, legal Estilo top Pensa a guitarrinha Essa é desgramada Essa é boa Estilo top, pai Vem cá, pirigate, vem cá Vem, vem, vem Vem me amarra Vem cá, pirigate, vem cá Vem, 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 meu madre Eita, pirigate, nada Abre de novo na área, hein? Estilo top, ei Vem cá, pirigate, vem cá Vem, 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 vem Vem me amar Vem cá, pirigate, vem cá Vem, vem, vem me amar Vem, 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 vem me amar Vem cá, pirigate, vem cá Vem, 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 vem me amar Vem cá, pirigate, vem cá Vem, 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 vem me amar Vem cá, pirigate, vem cá Vem, 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 minha madre Vem, 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 vem me amar Vem, 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 Piriguete, vem dançar, é dois pra lá, é dois pra cá Dançando agarradinho, quero ver você me amar, vem Vem cá, Piriguete, vem cá, vem, 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 vem me amar Vem cá, Piriguete, vem cá, vem, vem, vem me amar Vem cá, Piriguete, vem cá, vem, 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 vem me amar Vem cá, Piriguete, vem cá, vem, vem, vem me amar Vem minha maca que é esse Lutop! Simbora, meu irmão! Foi numa festa que começou A nossa linda história de amor Naquele instante que você me olhou Meu coração logo foi te se apaixonando Meu primeiro beijo que rolou E eu fiquei apaixonado por você Venha me amar Vem me dar valor Que é somente seu, todo meu amor Venha ser a dona do meu coração Venha ser feliz Vem me amar Que hoje eu tô doidinho pra te namorar Que é somente teu e esse meu coração Não quero mais sofrer por paixão Oh não, oh não, não quero mais sofrer por paixão Oh não, oh não, não quero mais sofrer por paixão Só que é esse Lutop! Tocando em seu coração Tocando em seu coração Tocando em seu coração E eu fiquei apaixonado por paixão E eu fiquei apaixonado por você Tocando em seu coração Tocando em seu coração Tocando em seu coração Tocando em seu coração Não quero mais sofrer por paixão Oh não, oh não, oh não, não quero mais sofrer por paixão Oh não, oh não, não quero mais sofrer por paixão Destino tope Destino tope Eu tava no forró Curtindo a pisadinha De repente apareceu uma menina bonitinha Com as danças diferentes E muito envolvente Oh venha que a menina vem dançar aqui com a gente Eu tava no forró Curtindo a pisadinha De repente apareceu uma menina bonitinha Com as danças diferentes Muito envolvente Oh venha que a menina vem dançar aqui com a gente Kika, kika, o bumbum até o chão Kika, kika, o bumbum até o chão Kika, kika, o bumbum até o chão Menina bonitinha vai kikando até o chão Kika, kika, o bumbum até o chão Kika, kika, o bumbum até o chão Kika, kika, o bumbum até o chão Menina bonitinha vai kikando até o chão Chão, 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 chão Vai kikando até o chão Vai kikando até o chão Vai kikando até o chão Chão, 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 chão Vai kikando até o chão Eu tava no forró, curtindo a pisadinha De repente apareceu uma menina bonitinha Com uma dança sensual e muito envolvente Vão venha cá, menina, vem dançar aqui com a gente Eu tava no forró, curtindo a pisadinha De repente apareceu uma menina bonitinha Com uma dança diferente e muito envolvente Vão venha cá, menina, vem dançar aqui com a gente Kika, kika, o bumbum até o chão Kika, kika, o bumbum até o chão Menina bonitinha vai kikando até o chão Menina bonitinha vai kikando até o chão Menina bonitinha vai kikando até o chão Chão, 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 chão Vai kikando até o chão Chão, 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 chão Vai kikando até o chão Chão, 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 chão Kika, o bumbum até o chão Kika, o bumbum até o chão Agora eu vou chamar as periguete Pra entrar no chavetão do estilo top Vem, periguete! Eita, periguete, nada, menino! Estilo top É final de semana, é dia de rolê Vou pegar o meu chavetão, vou socar ele de mulher Eu chamo a patricinha e também a periguete Vamos dar um rolê desse meu chavete É final de semana, é dia de rolê Vou pegar o meu chavetão, vou socar ele de mulher Eu chamo a patricinha e também a periguete Vamos dar um rolê nesse meu chavete Entra, 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 periguete Entra no chavete, entra no chavete Entra, 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 patricinha Bora dar um rolê, bora dar uma voltinha Entra, 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 periguete Entra no chavete, entra no chavete Entra, 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 patricinha Bora dar um rolê, bora dar uma voltinha Meu chavete é turbinado, meu chavete é sacadão Quando eu abro o volume, o piriguete sai do chão mesmo O meu chevete é pancardão e quando eu abro o volume, a piriguete sai do chão Entra, entra, entra piriguete, entra no chevete, entra no chevete Entra, entra, entra a patricinha morada, um rolé embora, dar uma voltinha Olha aqui, entra, 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 piriguete, entra no chevete, entra no chevete Entra, entra, entra a paticinha morada, um rolê moradar, uma bandinha menina Cai pra dentro que aqui é estilo top velho É como eu digo Estilo top velho É final de semana, é dia de rolê, vou pegar o meu chevetão, vou socar ele de mulher Eu chamo a patricinha e também a piriguete, vamos dar um rolê desse meu chevet É final de semana, é dia de rolê, vou pegar o meu chevetão, vou socar ele de mulher Eu chamo a patricinha e também a piriguete, vamos dar um rolê desse meu chevet Entra, entra, entra piriguete, entra no chevet, entra no chevet Entra, entra, entra a patricinha morada, um rolê, embora dar uma voltinha Olha aqui, entra, 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 entra piriguete, entra no chevet Entra, entra, entra a patricinha morada, um rolê, embora dar uma voltinha O meu chevete é turbinado, o meu chevete é pancadão E quando eu abro o volume a piriguete sai do chão O meu chevete é turbinado, o meu chevete é pancadão Quando eu abro o volume a piriguete sai do chão Entra, entra, entra piriguete Entra no chevete, entra no chevete Entra, entra, entra Patricinha, bora Um rolé, bora dar uma voltinha, amiga, vem Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, os paredão batendo a novinha Eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, os paredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, os paredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Paredão batendo a novinha, tudo dançando Paredão batendo, botando pra adorar a molecada Tá toda no clima, olha só essa menina Ela não para de dançar, final de semana É pura curtição, o grave tá batendo Eita que swing bom É bagaceira, hoje eu tô perigueteiro, hoje eu tô moleque banda Se liga só, é nóis na vida Hoje é pura tentação, o grave tá batendo Eita que swing bom Se liga aí, ô chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, e os paredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Se liga aí, ô chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, e os paredão batendo a novinha Eita que swing bom Seu pegada mais gostoso, viu É os meninos estilo top Se bora dançar O baile tá bombando as novinha Tudo dançando Paredão batendo, botando pra adorar A molecada Tá toda no clima, olha só Essa menina ela não para de dançar E final de semana É pura curtição, o grave tá batendo Eita que swing bom É bagaceira, hoje eu tô perigueteiro Hoje eu tô moleque banda Se liga só, é nóis na vida Hoje é pura tentação O grave tá batendo Eita que swing bom Se liga aí, ô chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, e os paredão batendo a novinha Tudo dançando Eita que swing bom Se liga aí, ô chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, e os paredão batendo a novinha Tudo dançando Eita que swing bom Pensa, pega, dá velha boa É os meninos estilo top Mais uma vez aí Simbora, Gugu Produções É nóis, é Chora, chora, chora de saudade Vai sofrendo daí Que eu tô com a felicidade Chora, chora Que eu já te esqueci Quando eu te queria E a você não me quis Gatinha, eu te avisei Quem não cuida perde a vez O meu amor Foi como um beijafor Bateu, bateu asas e voou Não adianta chorar Dizer que eu não te quis Dizer que você agora Quando eu te queria Quando eu te queria E a você não me quis Chora, chora, chora Chora de saudade Vai sofrendo daí Que eu tô com a felicidade Chora, chora Que eu já te esqueci Quando eu te queria E a você não me quis Gatinha, eu te avisei Quem não cuida perde a vez O meu amor Foi como um beijafor Bateu asas e voou Não adianta chorar Dizer que eu não te quis E que você agora Tá se sentindo infeliz Agora vem me dizendo Que está arrependido E que sente saudade De mim na sua vida Eu sempre falei O amor é como uma flor E se você não regar Seca e acabou Chora, chora Chora de saudade Vai sofrendo daí Que eu tô com a felicidade Chora, chora Que eu já te esqueci Quando eu te queria E a você não me quis Chora, chora Chora de saudade Vai sofrendo daí Que eu tô com a felicidade Chora, chora E eu já te esqueci Quando eu te queria E a você não me quis Ei, tô com o Rosão Bola, Jorginho É o Sininho Estilo Top Botando pra voe Vem, vem Valeu, ML Estúdio Mix É nóis Estilo Top Pai, 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 pai